Aê DJ TK, vamos barulhar tudo porque essa é nossa missão O DJ TK é o cara sem limite É só uma colocadinha, novinha vez safada É uma colocadinha, novinha vez safada Vem jogando da raba de lisanta, raba Aê Coringa dos Filhos, junto mandando antoalizado Foi o TK que me falou, que o baile tá lotado O TK que me falou, que o baile tá lotado Que que é isso, fi? Tempiraia pra caralho Que que é isso, meu fi? Tempiraia pra caralho Só jogando o rabo, só jogando o rabo E eu vou sarrando, porque é disso que eu me amarro Ela vem jogando o rabo, só jogando o rabo Eu vou chegar sarrando, porque é disso que eu me amarro Vou chegar sarrando, porque é disso que eu me amarro O DJ TK é o cara sem limite É só uma colocadinha, novinha vez safada Vem jogando da raba de lisanta, raba Cê tá na piraca dos traficados, que é bom? Cê tá na piraca dos traficados, que é bom? Foi o TK que me falou, que o baile tá lotado O que que é isso, fi? Tempiraia pra caralho Que que é isso, meu fi? Tempiraia pra caralho Só jogando o rabo, só jogando o rabo E eu vou sarrando, porque é disso que eu me amarro Ela vem jogando o rabo, só jogando o rabo Eu vou chegar sarrando, porque é disso que eu me amarro Vou chegar sarrando, porque é disso que eu me amarro Vou chegar sarrando, porque é disso que eu me amarro Esse é o Coringa dos Fluxo, o pulo dos Mandelão O pulo dos Mandelão